Estamos tomando muita bala debaixo E das costas também Tem um avião atrás de nós Tem dois aviões atrás de nós Matei! Nossa! Que lindo, cara! Gabriel está de lançar chamas Nossa, mano! Que lindo! Você vai gravar a bala . 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 Tchau.